Para todas as pessoas que vivem em Melbourne e região metropolitana, existe um toque de recolher Que começa às 8 da noite e vai até às 5 da manhã Esse toque de recolher tem o objetivo de minimizar a circulação de pessoas nas ruas da cidade E com isso, conter a proliferação do vírus coronavírus Muito obrigado Os que moram mais de 5 km perto de um supermercado Estão disponíveis por mais de 5 km perto de um barco Há uma pessoa que mora mais de 5 km perto de um barco A gente vai empolver para uma pessoa que mora mais de 5 km perto de um barco Fácil, você pode ir ao mesmo tempo Quando você mora, você vai ao mesmo tempo Você pode ir ao mesmo tempo Você vai fazer exercício Você pode ir ao mesmo tempo O que é o que é? . O que é isso? You can always struggle to look after the sick and elderly relative and God bless you with your families abandonedly. Bye bye.